Olá a todos! Nesta videoaula vamos ver algumas das ilustrações para O Castelo de O Tranto, do romance Walpole. Antes de falar das ilustrações em si, é interessante observar algumas das reações críticas da época em que o livro foi publicado. Então, entre as primeiras recepções críticas que o romance teve, é interessante notar que elas já colocavam em dúvida a ideia de que ela fosse uma tradução de um original que teria sido escrito no século XVI. Então, o Critical Review de janeiro de 1765 disse, não podemos deixar de pensar que O Castelo de O Tranto seja de fabricação moderna. Não afrontaríamos a compreensão do leitor a ponto de descrever as outras monstruosidades nessa história, mas com exceção desses absurdos, os personagens são bem marcados e a narrativa é mantida com um espírito de surpresa e propriedade. Vejam que um dos aspectos que eles destacam são as monstruosidades, os absurdos, os elementos sobrenaturais na história que eram considerados inverossímeis numa época em que a crítica era dominada ou por uma percepção neoclássica, que buscava os valores mais conservadores da produção artística, ou então por uma ideia que hoje soaria um pouco ingênua de uma imitação da natureza. Há então também uma carta de uma pessoa chamada William Mason, que era um amigo do Horas Volpo, e é engraçado ver a reação que ele tem. Então, ele diz o seguinte, quando um amigo a quem recomendei O Castelo de O Tranto me devolveu com algumas dúvidas sobre a originalidade, eu ri dele com sarcasmo, e me perguntei se ele poderia ser tão absurdo a ponto de pensar que qualquer um hoje em dia teria imaginação suficiente para inventar tal história. Então, vejam que da perspectiva do William Mason, é absurdo que alguém hoje em dia poderia pensar numa história como essa. Então, vejam que eles, os críticos desse período, eles se consideram numa época de razão, numa época de conhecimento científico, que não admitiria a intervenção de elementos sobrenaturais, elementos mágicos, e assim por diante, na produção literária. Vejam que o próprio Horas Volpo, na segunda edição, que sai ainda no ano de 1765, ele admite, então, a autoria. Ele deixa de querer afirmar que é uma tradução de um original lá do século XVI e vai dizer, não, fui eu mesmo que escrevi. E num trecho do prefácio a essa segunda edição, ele diz que foi uma tentativa de unir dois tipos de romance, o antigo e o moderno. No primeiro, ou seja, no antigo, tudo era imaginação e improbabilidade e improbabilidade. E no segundo, tentamos sempre, e às vezes conseguimos, copiar a natureza com sucesso. Invenção não faltou, mas os grandes recursos da fantasia foram represados por uma adesão estrita à vida comum. Então, veja que quando ele fala em imaginação e improbabilidade, ele associa isso ao romance antigo, ao romance medieval, aquilo que seria entendido na época como gótico. E ao passo que o moderno é entendido, então, como copiar a natureza. Vejam que o romance Castelo de O Tranto associa, então, esses dois elementos, essas duas dimensões, uma da imaginação e da improbabilidade e outra a da cópia da natureza. Quando ele fala em cópia da natureza, ele está falando das representações, por exemplo, dos diálogos, das relações dos personagens com os criados e assim por diante. Isso se associa a um tipo de romance na época conhecido como romance sentimental. Então, aqueles arrogos de sentimentos, juras de amor, juras de fidelidade, tudo isso faz parte do registro típico do século XVIII, do chamado romance sentimental. Vejam que quando Horace Walpole, que era essa figura eminente na sociedade britânica do século XVIII, assume a sua autoria do romance, a crítica fica, de certa forma, ofendida. Então, o Monthly Review, de maio de 1765, vai dizer o seguinte, Quando nesta edição declara-se que o Castelo de Otranto é uma criação moderna, aquela indulgência com que tratamos as falhas de uma suposta antiguidade não pode mais ser estendida à singularidade de um gosto falso em um período cultivado de estudos. Então, vejam que eles entendem as falhas de uma suposta antiguidade como esses elementos imaginativos, sobrenaturais e assim por diante, que não seriam aceitáveis nesse período que se entende como sendo cultivado, como sendo educado e conduzido por um pensamento racional e científico. Eles prosseguem. Ainda mais é estranho que um autor de gênio refinado e polido, ou seja, essa pessoa que é o filho do primeiro-ministro, seja um defensor do restabelecimento das bárbaras superstições do diabolismo gótico. Então, vejam que a crítica média tendeu a ser negativa, considerando esse romance como algo que traria de volta um tipo de pensamento indesejável para uma época, como eles dizem, uma época cultivada, uma época de estudos. E isso vai ressoar em várias instâncias críticas. Há, inclusive, romances que vão ironizar esses elementos góticos, como é o caso do romance chamado Northanger Abbey, da Jane Austen. Uma das primeiras imagens criadas para o romance do Horace Walpole foi criada por essa artista chamada Susanna Duncan, cujo nome de solteira era Susanna Highmore. Em, por cerca de 1783, é uma gravura que está hoje na Tate Britain, e que mostra o momento em que Isabela e Manfred estão diante do retrato de Alfonso que sai da parede, o retrato que toma a vida. Vejam que esse tema do retrato que toma a vida, de uma representação que se torna real, será um elemento comum na literatura gótica, como também na literatura fantástica. É uma imagem bastante atraente para nós hoje em dia, porque ela tem esses elementos dramáticos, conseguidos através da manipulação da luz e da sombra, e que, portanto, falam bastante ao nosso gosto contemporâneo. Vejam que ela enfatiza a dramaticidade das posturas corporais, então, braços levantados, a expressão corporal como um todo, é colocada como um elemento que desestabiliza a imagem, de resto, construída através de linhas mais ou menos ortogonais. Trata-se, nessa imagem, de um primeiro ensaio, digamos assim, daquilo que vai ser um estilo mais ligado à estética propriamente gótica, que nesse período ainda não havia se constituído. Vejam que o romance O Castelo de O Tranto foi o primeiro livro que, na sua segunda edição, continha a expressão uma história gótica. Então, ele vai ser muito influente sobre várias obras literárias posteriores, no sentido da constituição dessa linha, ou, digamos assim, dessa vertente literária. Outras ilustrações para O Castelo de O Tranto são interessantes por associarem o romance com o seu contexto arquitetônico. Essa é uma imagem de um arquiteto chamado John Carter, criada em 1788, que não é uma ilustração para O Castelo de O Tranto, mas é, sim, uma representação do interior de Strawberry Hill House, onde ele enfatiza, evidentemente, os aspectos decorativos e os aspectos arquitetônicos da representação. Esse mesmo arquiteto faz essa ilustração muito interessante da entrada de Frederic, Frederic que é o pai da Isabela, quando ele entra no Castelo de O Tranto, em que o contexto arquitetônico é representado em termos da sua grandiosidade vertical. Então, observando, em primeiro lugar, os elementos do fundo, do cenário, vejam que ele vai colocar altas torres, ele coloca a entrada aqui de uma igreja extremamente verticalizada, uma fachada de igreja muito semelhante às fachadas do gótico inglês e situa, então, todas as figuras no nível inferior, criando, então, essa grande confusão de personagens em diversas posturas que acentua a noção da pompa medieval desse momento solene, então, em que entra um soberano dentro desse castelo. Outras ilustrações bastante curiosas, se é que podemos chamar de ilustrações, são as chamadas Four Edge Painting, ou seja, pinturas da lombada exterior, essa é uma edição de John Murray, de Londres, de 1769, que se dedicam especificamente aos aspectos arquitetônicos. Então, isso aqui é feito através de uma pintura feita na lombada e que praticamente só é revelada quando você manipula o livro da maneira correta, que mostra aquilo que sugere aquelas cenas das partes baixas do castelo, para onde o Theodore e a Isabela vão fugir, representado aqui como esse ambiente interior, esse ambiente subterrâneo. São várias edições que têm essas curiosas Four Edge Paintings, e nesse caso, por exemplo, o que é representado é especificamente a arquitetura de Strawberry Hill. Então, isso busca associar o romance à obra arquitetônica criada também pelo Horace Walpole. Um dado curioso dessas Four Edge Paintings é o fato de que elas colocam em evidência o suporte material do livro. Então, vejam, a obra literária ela se manifesta através de diversos suportes. Então, digamos, o Castelo de Otranto impresso num papel branco é a mesma obra literária do Castelo de Otranto numa edição digital, por exemplo. Porém, cada uma dessas edições, cada uma dessas configurações físicas que o livro assume é uma encarnação da obra. Então, uma obra literária ela pode ter várias encarnações. Essa é uma formulação de um teórico francês chamado Georges Chartier que pesquisa, então, esse aspecto material da produção literária. Então, é um dado extremamente interessante que a ilustração literária de todas as suas formas ela coloca em evidência o fato de que a obra literária precisa de um suporte material e esse suporte material tem variados graus de influência sobre a sua recepção e, de certa forma, modifica a obra escrita. Vejam que a linguagem escrita é ela também uma linguagem visual, muito embora a gente costume não pensar muito nisso, mas o fato é que ela acaba se comunicando então com seus aspectos visuais e a ilustração coloca em evidência a materialidade da obra escrita. O primeiro conjunto efetivo de ilustrações para o castelo do Tranto foi criado por uma artista chamada Anne Millicent Clark do qual a gente vê essa imagem que representa Isabela e Manfred em frente ao retrato de Alfonso nessas ilustrações criadas em 1791. Então, é interessante observar que no conjunto da imagem o aspecto arquitetônico ele é pouco enfatizado. A ênfase da imagem recai sobre as ações e reações dos personagens. No caso que temos Isabela que busca fugir da proposta indecorosa de Manfred que após a morte do filho deseja casar-se com ela e se separar da sua esposa e Manfred observa o retrato de Alfonso que sai da moldura e adquire vida. Essa ênfase nos aspectos da ação e reação dos personagens coloca em destaque a dimensão do livro ligada ao romance sentimental. Então, trata-se menos dessa situação histórica quando o romance se passa da enfatização do seu aspecto historicamente gótico que é o que é proposto pelo autor e mais da ação e reação dos personagens e dos seus sentimentos conflitantes. Em termos do vestuário também o vestuário é sempre um elemento importante de se observar nas ilustrações literárias. Ela está utilizando aqui esse vestido branco virginal de cintura alta que é muito mais próximo do chamado estilo império que é um estilo que surge a partir da revolução francesa um estilo de vestuário que se torna moda na França e vai se tornar moda também na Inglaterra. Nessa cena então que representa Theodore ajudando a fuga de Isabela observa-se também a pouca preeminência dada ao elemento arquitetônico. A gente vê um Theodore bastante gentil um jovem galante um jovem educado vestido com roupa simples que ajuda então Isabela a fugir pelo alçapão que está lá aberto. Vejam que a cena toda se a gente compara com o livro é uma cena muito clara no romance eles estão na escuridão tanto que Theodore nem vê o rosto de Isabela eles conversam mas eles não se enxergam eles estão numa escuridão quase que completa e a cena aqui é representada de maneira muito clara então esses contrastes entre o texto e a imagem serão muito comuns na ilustração literária não é que a ilustração esteja errada mas sim que a ilustração segue uma lógica bastante própria nesse caso aqui colocar em destaque as relações estabelecidas pelos personagens lembrando que no romance há uma espécie de atração entre Isabela e Theodore é uma espécie de triângulo amoroso que se cria entre Theodore e Isabela e Matilda vejam que nessa imagem a gente tem algo semelhante é o momento da jura de Theodore com relação a Matilda quando Matilda ajuda Theodore que já está armado como cavaleiro a fugir do castelo e há uma única menção propriamente gótica que é o arco agival dessa porta novamente o que é colocado em destaque são os sentimentos dos personagens então a gente vê Theodore com a mão sobre o peito sua atenção voltada para Matilda nesse momento da jura vamos lembrar que no romance no momento em que ele jura tem um raio no céu tem uma tempestade se aproximando tem todo um contexto meteorológico digamos assim que imbuia essa cena de gravidade imbuia essa cena de importância e aliga a certos elementos sobrenaturais isso tudo está ausente nessa representação os ambientes das ilustrações da Anne Millicent Park são ambientes quase que domésticos em que não se impõe a estranheza e o mistério que no livro são atribuídos aos ambientes representados mesmo numa imagem em que Theodore encontra Isabela nas cavernas labirínticas é interessante observar como as cavernas são construídas também de maneira arquitetônica vejam que são arcos aqui atrás que buscam criar essa sensação de profundidade e mais uma vez nós temos os sentimentos dos personagens colocados em destaque a postura desprotegida e virginal de Isabela será um elemento extremamente comum nas representações ligadas ao gótico lembrando que um dos elementos recorrentes na literatura gótica é a donzela em perigo a donzela colocada em situações de ameaça ameaça de violação ameaça de despossessão ameaça de usurpação da sua posição social ou seja ameaça da destruição da sua inocência então será comum que nessas representações do gótico mais tradicional a gente tenha com frequência essa figura feminina virginal e inocente colocada em situações de ameaça essa é uma imagem com mais ação então a gente vê pelas posturas corporais de um Hildor bastante ameaçador diante de Frederick que se revela ser então o pai de Isabela aquele cavaleiro que aparece desafia o Hildor em busca da donzela perdida então eles estão na entrada da caverna a gente tem aqui um ambiente natural com aquela caverna mais ou menos arquitetônica mas a imagem como um todo concentra-se nesse triângulo inferior nas ações e reações do personagem então toda a interpretação da Anne Millicent Clark é uma interpretação mais voltada para o romance sentimental mais voltada para esses aspectos digamos assim domésticos do romance também doméstica é a representação do diálogo entre Jerome em português geralmente traduzido como Jerônimo o Frei que na verdade revela-se depois é o pai de Fildor com Hipólita eles são colocados aqui conversando o que é estabelecido pelas convenções dos gestos dentro desse ambiente meio doméstico meio eclesiástico denotado por um vidro aqui em arcos hoje vais remetendo ao vitral gótico e colocado sobre a égide do Alfonso ali atrás vejam que o Alfonso aqui é quase uma figura viva porque ele foi colorido também com as figuras que são propriamente seres humanos vivos ele é colocado de maneira a lembrar um ser humano como eles e aparentemente atento ao diálogo que eles estão estabelecendo em 1794 são realizadas algumas ilustrações que são encartadas nesta imagem aqui na edição original de 1765 que vão acentuar esse aspecto mais propriamente gótico e heráldico eu diria das representações do romance então nessa página de abertura nós vemos a figura de Theodore junto com Isabela no porão aquela cena que foi representada várias vezes nas outras ilustrações quando ele ajuda ela na sua fuga de Manfred é interessante perceber que eles colocam alguns detalhes como a abertura no alto da abóboda por onde Theodore teria escapado para os porões do castelo depois de ter sido preso dentro do elmo gigantesco que apareceu há uma enfatização dos elementos da abóboda das costosas nervuras etc e tal que são elementos propriamente góticos mas de qualquer forma vejo que há já uma iconografia mais ou menos desenvolvida no sentido de que esta cena vai ser uma cena escolhida por vários ilustradores para representar esse momento da história quando eu falo em uma tomada mais heráldica dessas ilustrações eu estou me referindo de certa forma a esses elementos decorativos que aparecem nas ilustrações estou numa ilustração como essa em que a gente vê a figura de Theodore levando Isabela à caverna em primeiro lugar é necessário perceber que essa cena não existe no livro Theodore encontra Isabela na caverna e depois sai e enfrenta um cavaleiro então esse afastamento em relação àquilo que é proposto no texto mas a cena toda é situada em torno de uma série de elementos heráldicos então tem essas vinhas tem trombeta tem esse cetro tem um pequeno texto que faz referência a um fato que na verdade não está presente no livro e a gente vê aqui a postura heróica de Theodore na entrada da caverna com um cavaleiro que está escondido aqui atrás da moita algo que não exatamente acontece no romance lembramos que Theodore encontra Isabela lá dentro depois ele escuta o cavaleiro e sai e decide impedir a sua entrada achando que ele é um enviado do Manfred e não o pai dela que é o Frederick vejam que são vários ilustradores na verdade nitidamente são mãos diferentes que realizam essas ilustrações e essa é uma das mais engenhosas desse conjunto tanto pela construção propriamente arquitetônica que situa eles debaixo aqui de uma grande abóbora em perspectiva a gente vê a figura do Alfonso mais uma vez representado quase como uma figura viva embora se trate na verdade ele tem uma estátua e eles são situados aqui com essas figuras na borda em meio às assombrações que aparecem no castelo então o pé da armadura o elmo que caiu em cima do filho do Manfred a mão gigantesca que também aparece e também assombra o castelo são aqui colocados como uma moldura da cena como um todo vejam que na representação da ação em si que é enfatizada pela linha diagonal há também uma distorção na representação na medida em que Manfred ataca a Isabela por trás e essa será uma distorção bastante comum aqui ele está atacando ela pela frente mas no texto a gente vai ler ele ataca ela por trás de maneira que ele não reconhece ele mata a própria filha Matilda julgando tratar-se de Isabela outra distorção que é um pouco engraçada é o fato de que está escrito errado aqui que essa o avô Trento e não o tranto então observem como muitas vezes a ilustração ela foge bastante do texto isso é absolutamente normal eu acho que deste conjunto a que mais se aproxima de uma configuração propriamente gótica são as ilustrações desse artista chamado Johann Wilhelm Mayer de 1794 que são até curiosas em termos arquitetônicos por mostrar uma arquitetura absolutamente clássica então não há exatamente diferenciais góticos mas a sua manipulação da luz e sombra e da dramaticidade vai impor uma forma mais escura eu diria e mais dramática que é mais adequada ao registro gótico em si então aqui é a cena em que Filder é revelado e vejam que ele obtém através dessas figuras que são colocadas como uma espécie de moldura para toda a cena mais clara que se desenrola ao centro essa situação de obscuridade além de proporcionar um tipo de profundidade que enfatiza o aspecto dramático e o aspecto ameaçador sobre o qual o Hildor está submetido nessa situação lembramos que nesse momento é o momento em que o Manfred condena Filder à morte várias vezes essa imagem que mostra então mais uma cena que é escolhida com bastante frequência para representar as cenas do Castelo de Otranto que ajuda a Matilda observe como ele vai enfatizar então os aspectos de uma natureza indominada então a gente vê o raio as nuvens ameaçadoras o próprio castelo com as raízes que estão aqui saindo do seu teto tudo isso sugere uma natureza que está em revolta que está se manifestando de maneira ameaçadora e fazendo referência então a essa maldição que acompanha a casa e a família de Manfred então eu acho que as ilustrações do Johann Wilhelm Main são das mais interessantes dessas ilustrações mais antigas na medida em que elas conseguem capturar esses elementos mais dramáticos tanto pelo aspecto da representação em si da natureza e fúria como pelos elementos de luz e sombra e por essas instabilidades que são obtidas nesse muro irregular isso aqui que parece uma lápide tudo isso vai estabelecendo essa atmosfera de mistério que domina as ilustrações é o caso também dessa bela representação do assassinato de Matilda em frente à imagem de Alfonso vejam que Alfonso aparece no alto iluminado o que coloca a situação que se desenrola embaixo mas na obscuridade em especial a figura de Manfred o assassino mais uma vez observem que ele mata Matilda pela frente não pelas costas diferentemente daquilo que é colocado no texto mas a composição como um todo com a figura gigantesca e algo ameaçadora de Alfonso lá em cima cria esse clima de maior dramaticidade e de ameaça sobrenatural que perpassa o romance isso também é obtido por elementos que estão à margem como essas coisas penduradas tem aqui um brasão uma tapeçaria pendurada que mal se distingue no meio da escuridão e que são elementos de difícil identificação esse será um aspecto também bastante explorado por vários artistas nas suas ilustrações do gênero gótico e do gênero fantástico algumas das ilustrações mais curiosas que eu encontrei para o Castelo Deltranto são essas imagens criadas por uma artista chamada Babette Van Denberg para o Castelo Deltranto agora recentemente em 2012 então ela opta por fazer representações meio de caráter quase teatral mostrando então os personagens aqui a gente tem a figura de Hipólita de Manfred todos eles devidamente paramentados e vestidos com um vestuário bastante marcante em frente a vitrais é um pouco engraçado a gente observar essas ilustrações porque geralmente as ilustrações literárias não trabalham com fotografia e nesse caso gera uma sensação que eu diria que é no mínimo incômoda por alguma razão a fotografia ela gera esse incômodo gera esse conflito entre a nossa leitura e aquilo que a gente imagina então quando a gente vê uma figura como essa sedutora aqui desse jovem Theodore a gente se sente pelo menos eu me sinto algo traído na minha leitura do romance então não sei qual a qualidade que vocês atribuem a essas ilustrações deixo isso para os comentários deixo isso para a análise de vocês mas é interessante de qualquer forma o quanto essas várias interpretações do romance são possíveis seja seja a qualidade delas qual for então assim como a gente tem livros bons nós temos ilustrações boas e ilustrações que a gente não gosta muito agora isso da fotografia assim como o filme tem aquela relação da leitura com aquilo que o leitor imagina vejam quando a gente assiste a um filme de um livro que a gente já leu é comum que a gente se sinta frustrado porque nós imaginamos muito mais do que aquilo que está disponível no filme na imagem que já vem bastante pronta então é comum que a gente se sinta traído quando assiste a uma adaptação cinematográfica de uma obra literária especialmente de uma obra literária da qual a gente gosta mas no caso então dessas imagens fotográficas a sensação é bastante parecida porque a natureza da imagem fotográfica como da imagem cinematográfica é a de oferecer tudo muito pronto é de oferecer tudo muito resolvido em termos visuais enquanto que a ilustração aparentemente o desenho físico o desenho gráfico feito manualmente parece deixar mais espaço para a imaginação do espectador por hoje é isso vamos na próxima aula falar então da balada do velho marinheiro do Coleridge cuja leitura espero vai agradar a todos para todos então bom dia boa tarde boa noite boa sorte e até a próxima tchau tchau